Nem que seja uma noite, vem comigo ficar Nem que seja uma noite, vem que eu quero te amar Nem que seja uma noite, vem fazer-me sonhar Nem que seja uma noite, meu coração vai te levar Não sei se é para sempre, não sei quando é o fim Não sei como vai ser, mas quero-te para mim Não sei se vou sorrir, não sei se vou sofrer Não sei como vai ser, mas quero-te ter Tanto quatro paredes e poder-te amar Tenho o meu peito por te chamar Nem que seja uma noite, vem comigo ficar Nem que seja uma noite, vem que eu quero-te amar Nem que seja uma noite, vem fazer-me sonhar Nem que seja uma noite, meu coração vai se mudar Nem que seja uma noite, vem comigo ficar Nem que seja uma noite, vem que eu quero-te amar Nem que seja uma noite, vem fazer-me sonhar Nem que seja uma noite, meu coração vai acelerar Não sei se é para sempre, não sei quando é o fim Não sei como vai ser, mas quero-te para mim Não sei se vou sorrir, não sei se vou sofrer Não sei como vai ser, mas quero-te ter Entre quatro paredes e poder-te amar Tenho o meu peito por te chamar Nem que seja uma noite, vem comigo ficar Nem que seja uma noite, vem que eu quero-te amar Nem que seja uma noite, vem fazer-me sonhar Nem que seja uma noite, meu coração vai acelerar Nem que seja uma noite, vem comigo ficar Nem que seja uma noite, vem que eu quero-te amar Nem que seja uma noite, vem fazer-me sonhar Nem que seja uma noite, meu coração vai acelerar Nem que seja uma noite, vem comigo ficar Nem que seja uma noite, vem que eu quero-te amar Nem que seja uma noite, vem fazer-me sonhar Nem que seja uma noite, meu coração vai acelerar Nem que seja uma noite, vem comigo ficar Nem que seja uma noite, vem que eu quero-te amar Nem que seja uma noite, vem fazer-me sonhar Nem que seja uma noite, meu coração vai acelerar Nem que seja uma noite, vem comigo ficar Nem que seja uma noite, vem que eu quero-te amar Nem que seja uma noite, vem fazer-me sonhar Nem que seja uma noite, meu coração vai acelerar